O terror tá arrancou, tá ficando DP Não, pode de 4, 2, 1 pra cima e pumba, tá ligado? O Guzensei pra matar Então, mas ele apertou parada muito tempo lá Parar time e pumba é vitória Juntos então Mano, aconteceu uma calamidade aqui, velho Tá com você aí que ele tá de forma Matou, matou, ele igual bota Matou, matou um cara aqui Matei, matei Matei, matei, tá na zona, morre, morre Ah Vai, vai Gostaria de vocês, tá? Gostaria de vocês Daí tem um aí Derrubei, derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Tá bom, tá bom? Macei também Derrubei, caiu mesmo cara Boa droga, amassaram Nossa, que time bom Super, eu vi que sumiu os capacetes e escondei Olha o pincel aí, acho que salvou, mano Comprou um capo e um reparador Tem que ter uma armadura Carola, o parâmetro da feita mesmo Tem um monte de tech comigo Deu pra comprar tudo aí, que é uma armadura? Comprei, comprei, tem que bota Tem uma olhada não pegando um pack comigo Tem mais, tem mais Eu faço aí, eu faço aí Tem um cara de baixo Oh, tem um cara pedra ali É, meio kill Tem muito cara pedra de baixo Tem um cara de baixo Ajuda, ajuda Meu Deus Mais um aí, mais um aí Ah, nem sabe o que que fez, mano Ah, me rochou negativo Tem um cara de baixo É dois amigos Rzinho, bota o salão na roxa Rzinho derrubou dois aí, derrubou dois no killer Derrubou dois, killer Não, derrubou dois, killer Um carro de madeira no meu pé Mata a molezinha aqui, a botequinha Caiu, morre, caiu, morre Esse aqui pra mim vai ser foda Esse aqui pra mim vai ser foda Deve ser... Olha lá embaixo Meu Deus Strafe, strafe, burro Strafe Vai reviver Vai dar tempo, eu acho Tô cabrando o jogo Caralho Lazareno Ah, nem meu não Que razão, mano Eu pensei que foi insana, velho